Olá, pessoal. Meu nome é Bener Rubinstein. Eu queria hoje falar sobre um tópico extremamente importante nos dias atuais, que é a comunicação. Falamos no passado sobre comunicação em outros contextos, mas eu gostaria hoje de ser bastante específico e falar um pouquinho sobre engajamento pelas mídias sociais, ou grupos de WhatsApp, ou outros meios digitais. Mas vivemos aí um momento de muita polarização, pessoas com visões bastante extremas, políticas, de um lado ou de outro, e é importante entendermos que a forma como nos comunicamos tem consequências. Temos toda a liberdade de expressão, mas a forma como nos expressamos diz um pouco mais sobre quem realmente somos e quais são os nossos valores do que as ideias em si, às vezes, expressadas. Para ser mais específico, uma das pessoas que eu mais respeito nesse ramo, Jeff Saip, é um ex-recrutador da Google, interagi algumas vezes com ele, e ele tem um conteúdo espetacular no LinkedIn. Semana passada, ele fez um post, geralmente eu concordo com 98% dos seus posts, que tinha um conteúdo basicamente sugerindo que recrutadores deveriam ligar para todos os candidatos, mesmo nos rejeitados, ao invés de mandar e-mail. Houve várias pessoas que discordaram desse ponto de vista, mas, inicialmente, esses comentários que eram voltados à opinião profissional eventualmente se tornaram ataques pessoais. O mesmo ocorreu comigo no mesmo dia, constantemente, o anúncio corporativo da Microsoft, anunciando a nova CFO, a diretora financeira na Microsoft de Portugal, onde uma pessoa, basicamente, fez um ataque, inicialmente, à corporação, quanto aos seus valores. Não foi claro para mim o contexto, mas me parece que ele entendeu que existia um viés racista na empresa. e eu, como ex-funcionário e diretor corporativo, resolvi compartilhar a minha experiência em grupos de diversidade, disse ele que sentia muito que ele tinha tido uma experiência ruim, ou desagradável, ou inconsistente, mas que as práticas da empresa, na minha experiência, sempre foram de prezar a diversidade e a inclusão. Esse comentário gerou uma ira maior nessa pessoa, que, por acaso, é até um candidato, está com a marca de Open to Work, no LinkedIn, e essa pessoa fez comentários extremamente pessoais, a minha pessoa, e, aliás, bastante discriminatórios. Basicamente, disse que, por eu ser apenas um homem branco, e não ser gay, e não ser uma mulher, as minhas opiniões não eram relevantes, e que eu também não sabia o que era discriminação e perseguição por ser branco. Lamentável, tendo visto a história de nossas perseguições na Europa, em vários países do mundo, de vários parentes que pereceram no Holocausto, meu envolvimento com Women in Tech em Israel, enfim, basicamente uma pessoa que não me conhece, e que fez comentários públicos, que, a mim, talvez não me atinjam tanto, mas que refletem mais na pessoa, e na forma de se comunicar, e de julgar aqueles, através das redes sociais. Então, eu sugiro que assistam até o vídeo do Jeff, explicando o porquê que, esse tipo de comportamento precisa ser repensado, o quanto isso pode ser negativo para um candidato, para sua imagem e reputação, e, de novo, eu gostaria de compartilhar apenas uma coisa que eu aprendi há muitos anos, que é pensar um pouco antes de falar ou de responder, especificamente em mídias sociais, esse framework se chama THINK, T-H-I-N-K, o T é Is It True? É verdadeiro, que eu vou escrever, H, Is It Helpful? Você vai ajudar em alguma coisa, E, Is It Inspiring? É inspirador, N, Is It Necessary? É realmente necessário? E, por fim, K, Is It Kind? Fica aqui a dica, a comunicação é uma forma que temos de nos projetar, a nossa imagem de quem somos, ao que viemos, ao mundo, e também aos nossos futuros empregadores, ou não. Então, boa semana.